A CIDADE NO BRASIL A palavra designava um terreno plano, circunscrito. Batalha Campal. Era uma batalha levada a cabo num campo aberto e plano. A palavra alemã Camp significa combate. E nos arredores de Roma ficava o Campo de Marte, o terreno onde se treinavam os soldados. O Camp era o lugar da criação e do combate. Era a arena em que a vida e a morte se decidiam. Mãe! Mãe! Simão! Mãe! Simão! Mãe! Simão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!